Não importa se você tem um iPhone, um Macbook, um iPad ou um iMac, o que faz a diferença é a tela que você vai usar. E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu conectei meu Macbook numa tela de 55 polegadas de uma forma muito simples e sem fio. Sabe como você vai fazer isso aí na sua tela? Assiste esse vídeo inteiro pra você entender como se faz, porque eu vou te mostrar o passo a passo dessa configuração. Fala pessoal, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, André Moraes aqui, o seu consultor de TI, Macbook e tela externa. Pra você que quer conectar o seu Macbook numa tela externa. Recentemente eu fiz um vídeo falando dessa minha nova TV que é uma LG 55UR8750PSA e é nela que eu conectei o Macbook. E se vocês quiserem ver mais vídeos com configurações e possibilidades interessantes dessa TV, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Eu tô produzindo esse material aí e acho que vai ficar bem legal. Em resumo, o segredo é o Apple AirPlay. Um protocolo desenvolvido pela Apple pra transmissão de áudio e vídeo. E esse é mais um dos pontos que me fizeram escolher especificamente esse modelo de TV ao invés de outros modelos de outras marcas aí disponíveis no mercado. Porque mesmo que ela não seja da Apple, ela já vem nativamente com o Apple AirPlay instalado. Inclusive na caixa dela tem bem clara essa informação de compatibilidade. E eu acredito que outras marcas com outros sistemas também seja possível fazer isso, mas eu não tenho certeza. Então pesquise antes de comprar uma TV se você se interessar por esse tipo de funcionamento. Ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou fazer o possível pra te ajudar. Bom, como essa TV LG possui o recurso do AirPlay, vai funcionar pra Macbooks, pra iPhones, iPads, enfim. Mas aqui eu vou falar dessa conexão com o Macbook especificamente. Sendo assim, se a sua TV tiver esse aplicativo ou for possível instalar esse aplicativo, vai ser super simples fazer essa configuração. Bora dar uma olhada nisso. Então estamos aqui na tela da TV, é uma LG 8750 PSA de 55 polegadas. Tem mais vídeos dela aqui na descrição, mais informações. Tá tudo escrito aqui embaixo. E aqui a gente vai procurar pelo aplicativo do AirPlay. Na minha TV aqui, no caso, é nesse hub inicial aqui. Mas aí na sua TV você tem que ver onde ficam os aplicativos e onde você vai achar o AirPlay. Abrindo aqui, eu já vou ter acesso a esse ícone, né, ali ó. Tá ali já no meio da tela. O símbolozinho do AirPlay, né. Então eu vou clicar nele pra entrar nesse aplicativo. Lembrando que o Macbook tem que estar na mesma rede Wi-Fi da TV. Então ali na minha TV é o Wi-Fi Casa da Mata. O Macbook também precisa estar nessa rede. Aqui eu coloquei no Como Usar, porque tem um resuminho ali pra gente ver o que precisa ser feito, né. É bem fácil, bem tranquilo mesmo. E voltando aqui no Macbook, então, pela primeira vez que a gente for fazer isso, vamos fazer dessa forma aqui, ó. Vamos ver ajuste de sistemas, telas, né. E ali do lado da telinha do Macbook a gente vai ver que tem um positivo, né. Os nozes vêm demais pra adicionar. E aqui já vai aparecer a TV. Por isso que eles precisam estar na mesma rede Wi-Fi, pra que eles detectem um ao outro. Quando eu clico na TV, é necessário que eu coloque um código, como se fosse um código de pareamento, né. E a TV vai me dar esse código pra que então eu digite no Macbook. Digitando no Macbook, eu já tenho o espelhamento das telas. E aqui eu tô configurando a organização das telas. O que é isso? Se a tela não foi espelhada, foi estendida, como tá aqui, qual é o sentido de arrastar uma janela, né, pra sair na outra tela. Então, você consegue organizar se a tela do Macbook fica pro lado direito, se fica pro lado esquerdo, se fica em cima, se fica embaixo. Isso vai determinar como você vai arrastar uma janela depois, ou como o mouse vai funcionar entre as duas telas. E fica assim, depois que você organiza as telas, pra onde você faz o arrasto da janela. Bom, isso feito, tá pronto pra você usar. Já dá pra operar ali. Eu tô usando o mouse e teclado externo, só pra deixar o Macbook ali junto com a tela, pra gente poder ver, né. E aqui é um segundo método, depois que a gente fez o primeiro, pra gente só fazer um pareamento rápido, um espelhamento rápido, que é clicar ali no canto superior direito, escolher a TV e pronto. Já estamos com a tela espelhada. E é isso aí. E aí é só usar agora a sua tela gigante aí com o seu Macbook. Agora eu vou falar um pouco pra vocês onde eu acho que essa função é útil e onde eu acho que não pela experiência que eu já tive aqui. Mas antes, se esse vídeo tá somando, se ele tá sendo interessante pra você, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. É uma bela retribuição que você vai tá fazendo pra mim. Bom, eu achei que o uso do AirPlay fica bem confortável pra trabalho com textos e planilhas, leitura de e-mails, pesquisas, navegar em redes sociais, YouTube, assistir filme, vai funcionar legal. Mas eu desaconselho o uso pra jogos. Inclusive essa TV já tem uma console de jogos embutida nela, então não faz sentido usar o Macbook pra isso. Edição de áudio e vídeo, porque existe uma latência ali na transmissão. E programas que requeram alta resolução de imagem, sabe por quê? Porque nesses meus testes com o AirPlay eu só consegui chegar em resolução em Full HD nessa tela. E essa era uma tela 4K. Então não fico esperando alta resolução nessa conexão com o AirPlay. Talvez em futuras atualizações isso passe a funcionar, mas realmente eu tentei aumentar a resolução e ele só me dá a opção de no máximo Full HD. Como eu disse, aqui na descrição tem mais informações sobre essa TV, sobre esse modelo e outros modelos com tamanhos de telas diferentes, sistemas diferentes e preços variados. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer lá conversar com você. Se esse vídeo somou pra você, não se esquece de retribuir, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo e se inscreve no canal. Você será muito bem-vindo aqui. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!